Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro. Estamos chegando hoje com uma matéria especial, né, pra gente falar sobre as folhas salariais da Série B. Acho que já tá mais do que comprovado, né, nessa Série B 2022, mas também em 2020 com o Cruzeiro, em 2021 com o Vasco, e acho que tá mais do que comprovado que salário, de fato, não entra em campo, né. Cruzeiro em 2020 não conseguiu acesso, tendo a folha mais alta. O Vasco repetiu a proeza em 2021, e esse ano estamos caminhando aí o Grêmio, que é a folha mais alta também, com dificuldades. Vou trazer pra vocês hoje um estudo, né, um ranking feito pelo jornalista Jorge Nicola, saiu aqui no portal Uai, né, no Super Esportes, levantando exatamente essa questão. E aí eu deixo a pergunta pra vocês comentarem aí no chat. Salário entra em campo? Na minha opinião, salário não entra em campo, e sim uma série de outras questões aí, extra-campo. Vamos aqui pra matéria, vou colocar na tela aqui agora, ó, tá aí, ó. Cruzeiro tem a maior, a terceira maior folha da Série B, né, veja o ranking. Vamos ver aqui o ranking de todas, né, o Cruzeiro que, passadas aí 11 rodadas, né, tem uma larga vantagem sobre os adversários, 6 pontos sobre o segundo colocado, 11 pontos para o quinto, né, ou seja, tem 11 pontos de folga no G4, tem apenas a terceira maior folha dessa Série B, né, depois da chegada do Ronaldo, ele realizou cortes, né, e conseguiu diminuir, e hoje ele tem um programa de sócios que acaba de extinguir os 58 mil sócios e praticamente por si só já paga a folha salarial da equipe, né. Lembrando que em 2020, né, com uma folha enorme, não conseguiu chegar sequer à décima colocação. Abaixo aqui tá o ranking, né, que o jornalista Jorge Nicola trouxe, com as folhas mais caras da Série B 2022. Em primeiríssimo lugar aparece o Grêmio, né, com a folha aí de 10 milhões e meio de reais, né, é o primeiríssimo colocado nessa Série B. Seguido pelo Vasco, na segunda colocação, com a folha de 3 milhões e meio de reais, e na terceira colocação aparece o Cruzeiro, 2,7 milhões. Em quarto, o Sport, com 2,1 milhões. E em quinto, o Bahia, com 1,9 milhão. E aí uma curiosidade, esses cinco times formam nesse momento, né, exatamente o G5 da competição, né. E aí eu pergunto pra vocês, de fato, ali isso traz uma grande vantagem sobre os times que estão abaixo da tabela, né. A gente já viu aí que entre eles não tem muita diferença, né, já que o Cruzeiro é o terceiro, mas é o primeiro colocado, o Vasco é o primeiro, né, e tá nesse momento exatamente na quinta posição. Mas em relação aos demais, né, porque aí a gente começa a ver uma queda muito grande em relação às demais, né. O Operário, o sexto, tem uma folha de 1,4 milhão. O Guarani, empatado ali, tem 1,4 milhão de folha. O CSA, o sexto na lista das folhas, né. CSA, 1,2 milhão. A Ponte Preta, 1,2 milhão. Novo Horizontino, 1,2 milhão. CRB, 900 mil. Náutico, 850 mil. Chapecoense, 850 mil. Vila Nova de Goiás, 800 mil. O Londrina, com 500 mil. Fecha a lista aí como 15º. Por quê? Porque cinco times não revelaram, né. O Ituano não revelou o valor da folha. O Brusque não respondeu a enquete aí do jornalista. O Criciúma também não respondeu. A Tombense também não respondeu. O Sampaio Corrêa também não respondeu. Então, repassando aí mais uma vez na tela, né. Grêmio, a folha mais alta, 10,5 milhões. Vasco, 3,5 milhões. Cruzeiro, 2,7 milhões. Esporte, 2,1 milhões. Bahia, 1,9 milhão. Seguido por Operário e Guarani, com 1,4 milhão de reais cada. CSA, 1,2 milhão. Ponte Preta, 1,2 milhão. Novo Horizontino, 1,2 milhão. CRB, 900 mil. 850 mil é o Náutico. Chapecoense, 850 mil. Vila Nova de Goiás é o 14º. Londrina é o 15º, com 500 mil. Cinco times aí. O jornalista Jorge Nicola, né, que traz essa apuração, não conseguiu definir o valor da folha. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui esse questionamento. Futebol que o Cruzeiro tem apresentado. Futebol que o Vasco tem apresentado. Que o Grêmio, principalmente, né, que é a folha mais alta, tem apresentado. Apresentado, também, dos anos anteriores. Fique esse questionamento. Responda aí no chat. Salário entra em campo? Salário traz uma vantagem? Principalmente sobre esses times que tem folhas aí menores, né? Traz, de fato, essa vantagem toda? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí no chat. Pessoal, dá essa moral aí. Deixa o seu like nesse vídeo. Ajuda aqui o canal Mundo Azul Cruzeiro. E se inscreva para concorrer aí à camisa oficial, né, do Cruzeiro. O link está aí na descrição do vídeo. Sorteio pelo Instagram. Assim, o canal chegando aos 17 mil inscritos, pessoal. Valeu demais. Até a próxima. Eu fui... E se inscreva no canal.